Salve rapaziada do Youtube, beleza? Eu vou gravar a nova música aqui do Os Travesso O nome dela é Tá Pegando Fogo Ela é um samba rock, né? Um swing Beleza? Vamos lá Você não cansa, eu me canso E aí tô de novo Sempre que eu te vejo não tem jeito Vem me dar um beijo, você sabe provocar Eu te quero e não é segredo Todo mundo sabe onde isso vai parar Só tocar em você, pro bicho pegar Pra acontecer tudo que a gente tem direito Deixa quem quiser falar que o nosso negócio é fazer Vem pra cá que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar que o nosso negócio é fazer Com você que tudo tem que olhar tão perfeito A gente encosta um no outro, o quarto inteiro Pega fogo, pegando fogo Você não cansa, eu me canso E aí tô de novo, pegando fogo A gente encosta um no outro, o quarto inteiro Pega fogo, pegando fogo Você não cansa, eu me canso E aí tô de novo Sempre que eu te vejo não tem jeito Vem me dar um beijo, você sabe provocar Eu te quero e não é segredo Todo mundo sabe onde isso vai parar Só tocar em você, pro bicho pegar Pra acontecer tudo que a gente tem direito Deixa quem quiser falar que o nosso negócio é fazer Vem pra cá que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar que o nosso negócio é fazer Com você que tudo tem que olhar tão perfeito A gente encosta um no outro, o quarto inteiro Pega fogo, pegando fogo Você não cansa, eu me canso E aí tô de novo, pegando fogo A gente encosta um no outro, o quarto inteiro Pega fogo, pegando fogo Você não cansa, eu me canso E aí tô de novo Facinho pra vocês aí galera Swinga Valeu